Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, junto com mamãe caguei, junto com mamãe caguei, tá aqui deputado cassado, deputado cassado de São Paulo, porque foi fazer turismo sexual, foi dar os vasos ucranianas, fica a mão de mim, não chega perto de mim, tá aqui vagabundo, safado, veio lá de São Paulo com uma corda junto com o Renan, que tem empresa fantasma denunciado por lavar dinheiro do MBM, tá aqui em Londrina, tá aqui em Londrina, fala aqui das empresas, peraí mamãe caguei, envolvimento da bosta livre, tá aqui o Renan, seu parente é deputado estadual, seu parente é deputado estadual, Artagão Júnior, Artagão Júnior, parente aqui, deputado estadual, investiga o Artagão Júnior, investiga lá, opa, opa, o Real Oliveira, Artagão Júnior gastou 220 mil reais, 220 mil de privas, gastou de aluguel de carro, parente desse vagabundo que tá filmando aqui, de real, o povo vai comer, é, tá aqui ó, gastou 220 mil reais, 220 mil de aluguel de carro, 60 mil, 60 mil, com empresa de pesquisa, mamãe caguei, ô mamãe caguei, ô mamãe caguei, ô mamãe caguei, que que é isso, que, que, aqui, 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 vem cá, você vem de São Paulo, você melhor se levar, tapa na cara, rapaz, vai estuprar o que ele anda, vai estuprar o que ele anda, vagabundo, tá aqui, estuprador, vem vagabundo cansado, chama a polícia, eles tão aqui, chama a polícia, tá na cara, vem, vagabundo, vem de São Paulo, aqui estuprador, aqui em Graniana, vai lá, aquele vagabundo, aquele resultado cansado, é culpa.